Yeah, yeah What you do, mô, nigga, bárbaro Oh, primo, vole, vole Chase it, Lajusson, Kill a Fox Se liga, né? Olhem só, olhem só Muita paros, viti paros, tô tonto Olhem só, olhem só Como eu mato, muita wave, muito flow Olhem só, olhem só Muita paros, viti paros, tô tonto Olhem só, olhem só Como eu mato, muita wave, muito flow Olhem só, olhem só Eu aranja, muito swagger, muito flow Chama mama, eu quero massa Sou a dar trabalho na tua cama Então vem, dinheiro tem Tô com pila, o hermetucho também Fala baixo Estou com branco Coisa Luiz Quando o Jay está no carro Liba vem Está-se bem Eu estou com as damas E o baiano também Eu sou como eu mato, no flow Comigo, tão nigga, fica no show É tanta vibe, o nigga duvidou Tô preparado, não está uma dogô Corrida no beat, eu tô a fazer magia Sem bater, dá pra cá, não chamo na via Rala no nigga, toda uma liga Comigo, chupa, ela já não vai vir Sempre na casa, manita, na mira Falando da minha vida, isso não admira Controla ta baby, comigo ela pira Jore e fica louca Tipo que a Shakira Besou Olhem só Olhem só Muita paros, fit e paros Tô tonto Olhem só Olhem só Olhem só Olhem só Em Barcas Estou a meter rapazes na maca Estou a bater meu flow canto Vai me atracar Morro bem Estão na baliza Tu já sabes que Isso é golo E tanta frescura Tá a pensar que Estou no bolo Rap-Baby Cida, Levo o amor atras do colo Aus Então, me vindo a la festa Estou metido a besta Este emprego Tu aqui não presta, e sou mais um que me detesta Ah, eu já vi, pretty boy tá aqui Pocahie mas tu já sabes de onde eu vim Tu num drop, mas tens talento pra applaudir Yeah, hey, hey, yeah Damn, I'm so flex, now relax Muito bad, drop my eggs I'm so top, tipo cold I got some holes, oh Mas na pega, watch on me, I got ice on me Nicolai's on me, só quero mani Se liga nesse Olen só, olen só Munda paros, viti paros, do tonto Olen só, olen só Como eu mato, muita wave, muito flow Olen só, olen só Munda paros, viti paros, do tonto Olen só, olen só Como eu mato, é muita wave, muito flow Se liga nessa Se liga nessa Se liga� temporarily Olen só Tanta paros do tonto Dalla pari